Pessoal, uma abelha beijuí, uma escapitotrigona dócil, das mais dócil que a gente tem, né? Porque nós temos a mandaguari, a tubiba, a tubuna, que são abelhas defensivas. E nas colônias mais fortes você não consegue mexer com elas sem um macacão, sem uma máscara. A beijuí é uma escapitotrigona dócil. Nós vamos abrir, aqui é uma morada natural. Esse toco é antigo lá comigo, eu levo ele pra todo lado, pra mostrar pras pessoas, aqueles que nunca viram ainda, uma colônia natural num cortiço. Vamos deitar ele delicadamente aí, e vocês vão ter a oportunidade de nos ver uma colônia de beijuí. Você reaproveita ele depois, né, Ailton? É, isso aqui não acaba, isso vai permanecer aqui. Se tiver boa, a gente vai fazer até uma divisão dentro. Pessoal, abre mais a morada, pessoal. Vê, se ficam muito em cima aí, o pessoal não vem. Abre mais, gente. Abriu nada. Olha só os dias, galera. Quem nunca viu uma colônia natural? Um estado natural. Uma beijuí. Uma escapitotrigona dócil. Não, não. Bem joelho. Ela é diferente do Arapuá? É diferente. Isso aqui não tem nada a ver com o Arapuá, é outra coisa. Mas parece. Parece. Primeiro que começa o ninho. O ninho de Arapuá não é... É, Arapuá... Com piseira. Estilo com piseira. Eu trouxe uma caixa ali, que a gente vai tentar fazer uma divisão. Aí, eu já vi uma realeira lá. Uma realeira lá. Essa tem a realeira aí? Tem. As trigonas e as escapitotrigonas têm realeira. É que a gente não consegue colocar esse nome aí, sabe? Realeira. Lembrando que para fazer a divisão dessas abelhas assim, tem que ter realeira. Essa tem que ter realeira. É, alguns estudos novos aí que estão complicando um pouquinho a nossa vida, que não precisa. Mas até hoje precisa. Para nós, vamos usar, que tem que usar realeira. Depois, nos estudos aí que estão surgindo agora, a gente vai ver o que acontece. Aqui já tinha uma abelha que se extinguiu. Está muito fácil de colocar aqui uns discos para a gente fazer uma divisão. Ah, só pisou nela. A abelha que divisa. Ali era um outro tipo de abelha que ia lá, né? Era uma turbina. Certo. Contou de... Contou de 20 discos. 20 discos. Show demais. Aqui tinha duas realeiras. Nós já destruímos uma. A outra está ali. Então, essa aberta, ia nascer uma princesa. Como ela quebrou, elas não aproveitam mais. É aquele lá. Mas aqui tem outra intacta. Aqui, ó. Aqui atrás. Não é? Não, ali é uma abelha normal. Aqui é uma realeira. Isso aqui é uma realeira. Está ali. A outra está lá, né? Geralmente, a realeira sempre está no final da célula. Mas naquele caso... É, nas bordas da célula. Naquele caso ali, ela fez o mínimo. Muito raro acontecer. Mas eu não conheço. Eu nunca conheci essa trilha. Pegamos ela no campo. O pito para baixo é uma das opções, né? O pito para baixo. A gente está perguntando como identifica a natureza. É. A beijoí, ela faz a entrada dela virada para baixo. Você vai ver que ele é levemente inclinado para baixo. Aqui nós vamos coletar mais um pouco de discos. Para colocar aqui e fazer um novo ninho. As abelhinhas branquinhas são as mais novas. Olha o tanto de realeira que ela tinha, gente. Olha aqui, mais duas realeiras. Estão vendo pregada ali? Eu acho que tem mais uma aqui. Você daí já vai ver. Aquele ali do canto não é? Essa aqui do canto não é? Aqui embaixo desse... Olha ali. Embaixo desse. Ali, olha. Não. Olha lá. Não, não é não. Ah, lá embaixo é. É, não é? Lá é uma. Aqui é outra. Aqui é outra. Vejam a diferença de uma realeira com um normal. Como aqui não tem princesa, nós vamos deixar essas realeiras aqui à vontade para elas escolherem fazer uma princesa aí. Viram então a facilidade de fazer uma divisão? Removemos discos de cria com realeira. É diferente daquela que o Marcos fez lá, que não precisa ter uma realeira, gente. Escaptotrigona, trigonines, precisa ter uma realeira. Embora aquilo que nós já dissemos, que os estudos novos aí dizem que não é preciso mais. Mas por enquanto a gente vai usar a tese de que é preciso ter uma realeira. Certo? Amanhã, se tese quente, eu vou fazer uma divisão de marmelada. Dê tempo, né? Olha outra realeira aqui, Marcos. Outra aqui, ó. Então tem muitas realeiras, é uma abelha muito produtiva. Nós vamos fazer isso daqui e deixar ela fechada aqui. Aqui eu acho que é 20 por 10. E aí vai aumentando os compartimentos. Essa é 20. Esse é um modelo ímpar que você vai colocar os módulos. É, 20 por 20, né? E 10 de altura, de altura. Vamos ver um pouquinho isso aí para amanhã colocar aqui. Vai dar lambança? Não tem, mano. Eu estou quase lambendo o chão já, viu? Nossa Senhora. Você é amarelo? É isso aqui. Amanhã a gente vai... Te tira aqui de cima. Não, não. Por enquanto durou. Amanhã a gente vai colocar para ela esse alimento também, no mesmo procedimento da jatai. Só amanhã, então? Só amanhã. Mas tem que proteger isso aqui dos florídeos. Isso. Tem florídeo aí? Nossa, é bam, mano. Eu ainda não ouvi não. Basta abrir, né? Muito tempo exposto assim. Bom, então aqui nós temos discos de cria com uma ou mais rinhaleira. Aqui está feito também esse procedimento. O mesmo acontece aqui com o negócio da jatai que nós trouxemos ontem. Também trouxemos esse toco ontem. Então vai ser muito difícil as abelhas reconhecerem essa caixa e entrar aqui. O correto é deixar no mínimo uma semana no local para fazer esse procedimento. A escura é tudo na correria aqui. Vai ficar assim. Certo? Então todo mundo viu? Pode fechar esse toco. Todo mundo viu o que é uma colônia natural. Dá um pouquinho disso, senhor. Não pode? Tirar? É um pedacinho, senhor. Para que motivo? Fazer uma isca aí. Dá certo, não dá? Dá. Pegue esse material e dissolve com álcool. Pode ser álcool de pocho. Isso aqui é a pintura com... E aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem